bom dia pessoal hoje estou mostrando para vocês a emburana de cambão já tem outros vídeos anteriores mas hoje eu vou mostrar mais benefício da emburana de cambão tá vocês pegando um pedaço da casca da emburana de cambão um pedaço assim mais ou menos de quatro dedos por quatro dedos vai dar para meia jarra de água põe ela na água não é para ferver não põe a casca na água e duas horas em diante e começa a tomar essa água toma duas vezes a três vezes por dia ok para limpar teu sangue para desinchar a barriga tirar a retenção de líquido o desconforto que você sente a retenção de líquido ficam sufocados meia agoniado tá retenção de líquido dá muito desconforto a água da emburana vai tirar essa água acumulada do seu organismo ela vai limpar o sangue vai reforçar o músculo cardíaco ok vai regularizar o colesterol ela regulariza a pressão ok quem tem desidemia cardíaca também ela regulariza ok limpando o sangue com isso fluindo o sangue melhor ok com isso vocês terão mais é disponibilidade mais é saúde tá e eu estarei mostrando mais benefícios da emburana de cabão tá nos próximos vídeos é caso você não encontre na sua região você procure a emburana de cheiro também serve tá a casca da emburana de cheiro também serve ela também combate reumatismo artrose bursite tendinite olha é uma gama de benefício que que a emburana traz para nós ok aliás não vá somente do que eu tô te dizendo pesquise sobre ela que vocês vão confirmar o que estou dizendo a emburana de cabão uma planta típica do nordeste tá mas como eu disse vocês não encontrarem na sua região lá essa planta você encontra a casca delas em casas de ervas eu estarei mostrando mais benefícios dela nos próximos vídeos até a próxima se o eterno permitir